E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Salve! Salve, vozeiro! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu acabei de depositar mais ou menos cinco mil, um pouco mais de cinco mil reais aqui no csgo.net. Foi mil e poucos dólares e a gente vai ver o que vai virar. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta, fechou? Eu estou com 1.262 dólares de saldo. Eu depositei aqui, como vocês podem ver, 1.016 dólares usando o cupom SORTE. 1.016 usando o cupom SORTE virou 1.422. Aí você vai me falar, pô, Saulo Imanos, tu já perdeu o dinheiro, é? Não, eu estou com 200 e poucos dólares de bônus e eu já peguei uma Ursus Case Hardened para sortear para vocês. Sortei os relâmpagos que a gente faz todo dia no Twitch, twitch.tv.saldo. Já peguei essa Ursus aqui naquela famosa estratégia. Esquipa três, ó. 1, 2, 3, dá o tiro. Então eu gastei 10, 20, 30, 183 e peguei 310. De bônus, de bônus, de bônus. Então o csgo.net usa o cupom SORTE quando você for depositar. Você ganha 40% de bônus no seu depósito, participa dos sorteios relâmpagos, participa do sorteio mensal que esse mês está insano. São duas Alps Fade mais cinco facas Fade que valem mais de 55 mil reais para sete vencedores diferentes. Então usar o cupom SORTE vale a pena. E dizem que quem usa o cupom SORTE tem sorte. Eu depositei, sendo bem sincero, para ir atrás de uma Glock Fade. Porém, a Glock Fade não tem hoje aqui, não tem. Então o que eu vou fazer? Como não tem a Glock Fade, eu vou pegar a skin para vocês. Porque para mim, sendo bem sincero, eu só queria a Glock Fade para tipo... Pô, Salão, pensa uma skin que você está querendo para o seu inventário. Eu só consigo pensar na Glock Fade. De resto, eu estou muito tranquilo. Então eu vou pegar a skin justamente para a gente ter estoque de skin de sorteio relâmpago. E eu sei que vocês gostam bastante, por exemplo, desta Handwraps Slaughter. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou na estratégia do papapuntei. Papapuntei. E aí a gente dá uma olhada ali. 42, 34, 77. Esse 77 entraria no nosso TEI. Então, mais 3. 1, está meio travado, vou dar um F5. Mas antes eu não gosto de dar F5 não, porque perde o segmento. 87, 98. Meu Deus! Que isso? Que porra de sequência é essa, irmão? Se eu fizesse 3 aprimoramentos com 12 pontos alguma coisa, eu pegava nos 3. Pá. Pá. É 3, papapá! Pá. Pum. A gente dá uma olhadinha aqui. 43, 23, 97. Que isso? Mano, foram 4. Proveble Fair. Muito, muito absurdo, pô. Vou seguir minha estratégia tranquilo. 1. Aqui os Proveble Fair também estão insanos, Saulão. É, o bagulho tá louco, mano. 89. Aí, aqui foram dois ruins. 1, 2, 3. 22, 15, 82. Meu Deus! Não vai ter uma sequência que não pagaria? 1, 2, 3. 22. 90! 95! Joga logo, Saulão. Não, é desse jeito que perde. Vamos na calma. Pá. Pá. 1. Vamos na calma. Vamos na estratégia. 38, tá vendo? 19. 35. Agora nós jogamos. Ah, não. Ah. Não. Eu achei que tava aqui, assim, ó. Falha na primordial mesa. Eu cliquei pra renovar. Merda! 14, 89. 62. 84. 70. 77. A gente pegava nos 3. 69. 94. Aqui o ruim. Aqui eu não tô nem esquipando o red. Eu tô esquipando o green. 22, 16. 72. 24. 97! Meu Deus! Sessi Gonete, o que que tu tá tendo hoje, irmão? Você não consegue me dar uma sequência de 3 ruim, pô? 80! 78! Que porra? O que tá acontecendo aqui nesse site hoje? Só tá querendo pagar isso? 53. 62. 40. Esse 62 aí talvez não fosse o motivo. Mas eu já tô maluco. Toma. Tá lá! Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma, irmão. Tá lá, viu só? Ih, essa fluvinha aqui não tá tendo. É, mano. Tem que ter calma. Tem que fazer a estratégia. Já era pra gente tá com duas. Já era pra gente tá com duas skins. Porque a primeira vez que ia dar certo a estratégia, eu fiz aquela burrice de clicar pra ir de novo com 1%. Mas tá lá, chat. O que vocês querem no lugar dela? Tem algumas interessantes aqui. Ursos Crimson Web? Ah, vamos de ursos então. Pega qualquer uma. O chat, quando ganhar, vai vender mesmo. Olha só, tá vendo? E o pior que eu sei que é true. Já chegou, velho. Já chegou aqui, ó. Toma. Ah, veio veterana, clã. Eu vou pegar, foda-se. Na moral, uma faca cara. Não vou arriscar, não. Não vou arriscar, não. Eu ia voltar aqui pro site pra... 1.700 reais? Tá maluco. Quem ganhar tá felizão. Profite é bom. Mano, eu tô pensando nessa overprint aqui agora. Mesma estratégia. Mesma estratégia. Mesma coisa. Pá. Pá. Pum. Eita, caralho. Cinco dom virou 350, velho. Tchau. Caralho, agora eu já tô no lucro. Não tô ainda. Depositei mil e... Mil dólares. 1.016 dólares. E a gente já pegou 310 mais 320 mais 350. Mano, aqui eu já tô no lucro. Praticamente. Porque eu tenho quase 900 de saldo. E aí a gente entra naquela questão. O que fazer? É que eu, eu gosto de meter o louco, né, velho? Ela veio testada em campo. Nossa, essa luva deve tá show, hein? Mil e... Quase mil e oitocentos. Ainda bem que eu nem falei que essa luva é do chat. Se alguém tiver clipe aí, pode mandar. Mas eu não falei em momento algum que essa luva aqui é do chat, né, velho? Safado. Tá bom, é do chat então, velho. É do chat, é do chat. Vocês não cansa de sorteio? Ficou no lucro, né? Agora o que vier tá ótimo. Eu vou continuar tentando pegar skin pro chat. O meu chat merece, né? Melhor dizendo. O meu, o meu chat merece. Vamos lá. Pá. Não. Impossível. Impossível. Eu amo esse site, velho. Eu te amo pra caralho, CSGonete. Meu, é do chat, é do chat. O chat merece, porra. Ai, mano, chegou a luva. Ela veio como? Bem desgastada. E ela vale quanto? Isso que a gente quer saber. Ela vale quanto? Mil setecentos e vinte e setecentos e vinte e setecentos. Mano, deixa eu fazer um cálculo em real. Quanto que a gente pegou? Quase sete mil reais. Fez mil oitocentos e vinte e um. Isso aqui tudo é pro chat, velho. Clã, a gente já tá no lucro. Eu acho que eu vou garantir o lucro nas caixinhas, clã. Pra finalizar, eu vou nessa caixa aqui que eu gosto, mano. Que é a Aquarium. Eu vou abrir de cinco em cinco. Tentar pegar algumas skinzinhas. Pra sortear durante a live... Nossa Senhora. Pra sortear durante a live mesmo. Ó, quinze doll. Vou manter essa de quinze. Vou manter essa daqui também de dezessete. Essas duas aqui eu vou vender também. Mais uma M4. Legal. Ó, AK Nightwish. Legal. A Tech N9 é ruim. Essa AK é legal. Essa M4 é boa também. Agora a gente tem pra abrir mais duas. Caralho, essas duas foi boa, hein? Aí. Nessa daqui a gente fez quase trezentos doll a mais de lucro, velho. E eu vou pegar essas skins tudo pra sortear pro chat. Tá ligado? Dá pra gente até escolher aqui, ó. Vamos pegar essa Famas aqui que é interessante. Vamos pegar essa AK. Saiu muito bem, velho. Vamos lá. Vamos aceitar aqui a quantidade de três. Um. Ó, o chat tá forrado de skin, hein? Só skin braba. Doze. Ah, né? O que não veio ainda foram essas daqui, ó. Essa, essa e essa. Vamos solicitar de novo? Vai que agora vem, né, mano? Vai que agora vem. Mano, mas é só skinzinha aqui, ó. 70 reais, 100 reais, 100 reais. Só skin legal, velho. Só skin cara, né, velho. Pegou mais uma M4. Vou vender essas duas aqui e fazer uma última loucurinha. Foda-se. Queria pro chat uma kill confirmed. O que vocês acham que vai tentar buscar aqui o confirmed na caixa? A win kill confirmed, velho. A win USP, no caso. Ah, tamo no de rolls mesmo tá quantos por cento? Dois por cento. Bora, foda-se. Como quem não quer nada? Como quem não quer nada? Como quem não quer nada? Ah, veio, mano. Nem fudendo. Ah, ela não tá disponível, velho. Ah, ela não tá disponível, mano. Pô, mas tem todas essas skins aqui absurdas pra pegar, né? Pega a Desert, tá bom. Desert Eagle Print String. Chegou a Eagle aqui, clã. Nome chinês. Deixa eu ver o nome dela, o que que significa. Candidatura Olímpica é uma grande beleza. Eu não sei o que que passa na mente dos chinês. Os chinês colocam uns títulos, umas etiquetas de nome muito louco, velho. É que o chinês sabe de algo que a gente não sabe só. Ah, tá. Faz sentido. Agora vamos pro cálculo de quanto a gente conseguiu ganhar hoje no CSGONET com depósito de mil dólares. Mais ou menos cinco mil reais. E 289. Profite hoje foi de 8.269 reais. Mais ou menos 3.200 reais de lucro. 657 dólares de lucro. Que coisa linda, mano. CSGONET, eu te amo. CSGONET, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Ama. Ama no Profite.